Só se eu acender a luz pra vocês me enxergarem. Deixa eu colocar o cinto, né? Vamos lá, né? Gente, eu já vou falar que eu fiz tudo errado, tá? Porque eu... Putz, mas e se alguém vê esse vídeo, né? Se alguém da polícia vê esse vídeo? É, não vou falar não. Mas eu tenho uma certa coisinha que eu não estou fazendo direito, mas que eu não vou comentar pra vocês, beleza? Fica só... Comigo e Deus. E não façam. Quando vocês aprenderem a... Olha o carro, olha o carro ali atrás. Quando vocês aprenderem a dirigir, entendeu? Mas enfim. Vamos lá buscar a irmãzita do Davi, gente. Que é uma... É uma bendita, né? Fica fazendo a linha de dança, das sete até as oito. Aí quem é que tem que... Pra quem? Pra quem? Pro irmão mais velho, obviamente. Que é um milady. Que é um... É um genro. É um bonito. E enfim. É... Mano. E meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah. Quase que eu esqueço, gente. Tem um botão. Tem um botãozinho. Pra quem... Pra se alguém quiser roubar o carro, vai se ferar. Gosta, mano. Eu acho muito pique esse nosso botão, mano. Se eu... Quando tiver um com o meu carro, eu vou ter isso daí também. Calma, calma. 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 Me espera. Me espera. Me espera. Carro. Como é que eu vou passar por você? Me dá um... Ah, vagabundo. É... Mas enfim, gente. É assim que funcionam as coisas. E é assim que eu sigo o meu rumo, entendeu? Mano, tem gente saindo do Senai agora, mano. Mano, eu acho uma doideira. Deus me livre de fazer Senai. E quase que eu fiz, velho. Não fiz, sabe por quê? Mano, deixa eu te contar. Essa história fica, viu? É... Normalmente de quarta-feira, eu gosto de ir na feira. Entendeu? E... Vou lá com um pastel, não sei o quê, tudo mais. Então quarta-feira sempre foi meu dia favorito pra tipo assim, nossa, férias, tá ligado? Mano, isso aí se você perguntar pra qualquer galera de tipo, ensino médio e fundamental, eles vão confirmar. Era tipo assim, ah, vai ter... Vai ter feriado na quarta. Eu ficava, é, vai ter pastel, tá ligado? É, agora dos aleluia. Vai ter um pastelzinho, uns filminhos 3x5, tá ligado? E... Na época que o streaming ainda não era, né, o negócio. E... E aí... Eu não sei por que eu me distraí agora, eu tô só olhando pra frente. Mas é... Eu... Eu fui pra férias, entendeu? Tipo assim, ah... Tipo, eu já meio que tava de férias. Então eu só ia pra escola pra ver a galera, entendeu? Por diversão, porque eu amo meus amigos. E aí... Acontece que... Que eu faltei numa quarta. Tipo assim, gente, juro. Segunda, terça, quinta, sexta eu fui. Ih, caramba. Só na quarta que eu não fui. Adivinha o que aconteceu? Na quarta, o povo do Senai foi lá pra tipo assim, chamar quem poderia ter passado pela prova e poderia se candidatar e ir pro... Quem passou, entendeu? E no caso, o Davi aqui passou. Só que por eu não estar presente, eles tiraram a minha vaga. Tipo, cagaram. Eles não ligaram pra mim, tá ligado? Tipo, não faz nem sentido pra mim esse absurdo. Mas aconteceu. E aí, é isso. Eu não fui o Senai. Mas hoje em dia eu dou graças a Deus. Porque eu aproveitei muito bem meu ensino médio nas tardes em que provavelmente eu teria que ir pro Senai. Eu não fui pro Senai. Eu fiquei ali de conversar com a garota. Eu fazia trabalho de zoeira. Eu comecei o meu canal. Entendeu? Então, pô mano, foi de Deus, tá ligado? Foi, não era pra acontecer mesmo e tá tudo bem. Tá tudo certo. Então, é isso, né? Por que que eu... Ah, porque eu vi a galera indo embora, né? Enfim. Gente, esse rolê aqui de buscar minha irmã, eu faço quase toda terça e quinta, mano. É impressionante. Mas por quê? Mas é o quê? Eu não tô fazendo nada mesmo. Tô só editando vídeo. Aí eu paro, vou buscar minha irmã, volto. Ela normalmente fica de fone de ouvido, né? Não fala comigo também. Ou às vezes ela fala, quando ela tá animada, ela volta. Uhul! Toda empolgada. Faz aula dela. Então, enfim, faz parte do meu costumeiro, por assim dizer, entendeu? Não é algo que agrega a minha vida. Mas às vezes eu gosto de dirigir. Às vezes, mano, tem... É. Tem esses momentos. Tem dias que eu tô de boa, tem dias que eu tô meio bravo, tem dias que eu tô mais feliz. Ah, eu ligo o somzinho aqui, fico procurando na rádio. Mano, é uma bosta, porque aqui não tem Spotify e nem Bluetooth funciona. Ó, pô, aí às vezes eu faço umas músicas muito boas, né? Michael Jackson, mano. Nossa, amo. Como eu amo o Michael Jackson, mano. Tem que ter um filme, né? Tá faltando um filminho dele. Não sei se vocês acham, não. Eu tô achando que tá faltando um filminho dele. Mas é complicado, mano. Nossa, tem que ser um ator muito pica, né? Pra dançar como... Tem que ser o Bruno Mars. Chama o Bruno Mars, tá ligado? Pra fazer o Michael Jackson. É complicado fazer um filme do Michael Jackson, mano. Mas, né? Tipo, eu tô falando de um pique Elvis, Elton John, Bohemian Rhapsody. Pô, complicado fazer esses filmes. Não consigo ver, tipo, eles fazendo igual fizeram com o Elvis ou com o Elton John, que tipo, o ator cantou. Porque, mano, a voz do Michael era muito preciosa, tá ligado? Enfim, papos totalmente aleatórios, né, gente? Vamos focar no que importa. Teve trailer de Aranha Versa. Trailer espetacular. Melhor trailer da minha vida. E eu não vi o da Barbie. Vou ver o da Barbie amanhã. Porque já tá de noite, né? Eu gosto mais de gravar de dia em relação ao Rekt. Porque a iluminação da janela bate, entendeu? Então, tipo, ajuda a clarear. Ajuda a não depender só das luzes que eu tenho ali. Então, eu prefiro... Agora, por exemplo, quando eu vou gravar um review. Review ou, tipo, aqueles vídeos mais profundos, essas coisas. Que eu gravo com a janela aparecendo nas minhas costas. Eu prefiro gravar... Olha, a gente vai passar pela casa do meu pai. Não sei se vocês vão ver. Olha a garagem. A garagem é verde. É isso aí, ó. Casa do meu pai. Aqui, né? Meus pais são separados. Aí é a vida. Mas, enfim. Gravei meu TCC aí. Coisa de louco. E meu pai... Ah, meu pai... Teve uma época aí que ele namorava alguém que morava longe. Aí ele viajava. Aí eu fazia minhas festinhas. Mentira. Mas eu não fazia aquelas festas de... Caramba louca, não. Entendeu? Era só, tipo... Era coisinha simples, assim. Era, tipo, mano... Vamos aqui fazer um hot dog. Comer uns filminhos. Pá. Pô, saudades. Foi um bom tempo. Foi um bom tempo. E... Enfim. Do que eu tava falando? É... Ah, então. Aí eu prefiro gravar de noite, né? Quando é vídeo de, tipo, review essas coisas. Porque... Aparece as minhas costas, né? Aparece a janela atrás. Mas... E aí eu não gosto de, por exemplo, da... Meu Deus. Eu não... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não gosto... Ih, meu Deus. Agora azedou, hein, gente. Agora azedou. Eu vou ter que dar um... Eu vou ter que dar um pause aqui. Porque senão eu vou tomar uma multa. Meu Deus. Soltou. Mano, soltou. Soltou. Soltou o negócio. Ai, gente. É o bagulho da minha mãe. Muito estranho. É que tá meio quebrado. Aí eu também não posso fazer muitos movimentos bruscos aqui. Porque senão a câmera cai, tá ligado? Nossa, é... Fogo, né? Compra pirateado. Compra aí da rua. Tá nisso. Nem sei. Mas enfim, gente. É... É isso, né? Curiosidade sobre meus vídeos. É assim que funciona, mais ou menos. E... E aí eu vou deixar pra gravar a Barbie amanhã. Até porque amanhã vai sair o trailer do... Vai sair o react do Homem-Aranha mesmo. Então, né? Não tem por que me preocupar de... Meu Deus. Sair atrasado ou algo assim. Só o tomo por dia, na tranquilidade. Meus queridos bidus que são, né? Que são do canal há muito tempo. Sabe que uma hora eu vou postar. Pode demorar, mas eu vou postar. Então é só... É só acalmar os ânimos. Porque o Davi também tem que ter... Tem vida social, né? Tem... Tem amigos. Meu Deus, o cara entrou na contramão. E... Eita, cara. É, Fê. Vocês acham que só jogam e faz burrada? Nada. Os velhos também. Aquelas, eu nem vi quem tá dentro do carro. Mal longe. Mas enfim, né? Ó, tamo chegando já. Você vê? Rapidinho, gente. Conversando com vocês, passa rápido. É impressionante. De tão lindo e maravilhoso que é vocês. Vamos ver se ela não vai estar me esperando. Porque às vezes as aulas dela atrasam. Nossa, gente. Vai me dar uma raiva. Eu tenho vontade de matar ela. Ó. Não tô vendo ela. Não tô vendo ela. Será que ela tá dançando? E aí? Ó. Alguém me viu ali. Alguém me viu. Fica o aviso aí de que alguém me viu. No caso, me viu e cagaram. Ai, eu dei quantas aulas demoram. Uma bosta. Vem aí, gente. Vem aí. Vem aí. A bonita. A formosa. Ó, ela chega como? Não, e tem surpresa. E tem surpresa, ó. Que surpresa. Vocês prestem atenção na cara dela. O que é isso no seu nariz, Ana? É falso. É falso? Davi, pelo amor de Deus, você já viu. Eu já tirei na sua frente. Ah, é? Vem com o João. Você e o João vim no carro. Aí vocês caram. Você colocou o piso. Ah, foi. Mas eu achei que eu tinha visto alguma coisa no seu nariz. Era mentira. Naquele dia? É que você... E aí eu mostrei. Eu falei, ah, não, é falso. Não, mas eu achei que era. Mas depois você falou de uma forma que eu não achei nem que era um negócio falso. Que era tipo assim, que eu tinha visto algo que foi na minha cabeça. Poxa, é complicado, né, mano? A Ana falou que o pai dela tá vindo, por isso que ela não tá vindo. Carona. Ana Vitória. Ah, tá. Eu tenho aula com ela agora. Ah, tá. Ela podia ter te dado carona, é isso? Não, a gente podia te dar carona. Ah, tá. Entendi. Olha, imagina, terias participações especiais aqui no nada. Coitada, coitada, coitada. Eu ia chegar aqui do nada gravando a câmera dela. E eu já me acostumei, né? É, verdade, exatamente, filha. Tá certo, eu vou ser. Eu nunca achei que ia ficar boa, tipo assim, eu ia colocar isso aqui, eu ia gostar. Aí você gostou. Não, eu não decora rinite. Rinite, né? Claro, rinite, isso aqui não tá certo. Complicado, né, Ana? Complicado. Ah, né, eu vi um filme hoje que eu acho que tinha o Mitchell, mano, do... Do Modern Family. E mó brisa. Eu também. Mas eu não tenho certeza. É... O do... Acho que é... O Urso que cheirou? Mano, qual que é o nome do filme? Eu vi hoje, mano. Porque é um filme... É... O título tem uma brincadeira com isso mesmo. Porque o... O Urso literalmente tirou uma cocaína. Sim, sim. Aí ele fica muito louco. Depois eu que assisto o filme besta. Mano, é um filme muito brisa, mano. Nossa senhora. Mas, enfim, Ana, fala de você como foi sua aula de dança. Cansativa. Uma bosta. Uma bosta nunca. Não. Sempre maravilhosa. Eu canto uma palavra forte. É mesmo? É, ué. É que você sempre volta tão feliz e animada. Eu sempre penso que foi tudo ótimo. É, porque tem vezes que tipo assim, ah, eu não consegui pegar, eu fico triste. Ah, tá. Não, mas aí... É difícil a aula ser ruim por causa do professor da coreografia. Porque eles são ótimos. É. Só tipo assim, às vezes uma música que eu não gosto, aí... A coreografia é a salva. Entendi. Ouvível. Ouvível. Eu ofereci sempre uma música que eu não gosto. Qual? É a Tua Luz da Sonza. Ah. Eu vou levar minhas cachorrinhas pra curtir no pet. Ah, tá. Sei. Só que eu, graças a Deus, o Márcio não gosta da mesma parte que eu não gosto. Foi pra parte que eu não suporto, ele tirou. Porque ele também não suporta. Ah, que lindo. Que delícia. Que é uma hora que ela dá uma risadinha que é assim, ó. Ai. Dance, Janice. Que horror. E aí ele tirou... Dance, Janice. Aí ele tirou e colocou um bate... Pum, 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 pum. Aí fica mó bonito. Brabo. Não fica uma coisa meio... Braxa. O cara manja. Ah, é o Márcio. Aí a primeira aula foi... Ó, super... Dança. E eu gostava da música, então deu um bucho assim pra dançar. Sim. Nossa, é muito bom quando isso acontece. Porque você tá vendo a coreografia aqui, ó. Bacana. Aqui, ó. Hum, legal. Aí a música você curte. Nossa, você explode assim. Sai da alma, né? Nossa, eu vou embora. Teve uma aula... Sente no rei do show. Tá, é muito tempo isso aí. Foi o começo do passado. Porque eu tava assim, ó. Nossa, eu tava tão desanimada na aula. Tava, nossa. Ah. Aí eu só fui pra não faltar. Certo. Aí ela colocou a música e eu falei... Não. Aí eu explodi. Dancei com toda a minha alma também. Toda a felicidade que eu não tinha, eu coloquei. Pareceu, assim, não dá. Também era da Luisa Sonda, você vê. Que loucura. Então tem música que bate e não quebra. Tem música que bate e tem música que não bate. Exato. E aí essa última aula foi... Lembramos uma coreografia que ele já fez. Só que o problema é... Ele mudou no dia que eu faltei. Que bonito. E eu não peguei pro vídeo. Então... Tive que aprender a narrar. Ah, e depois ele passou... Ele passou duas sequências pra gente treinar. Tipo, numa coreografia assim. Uma pra treinar dancehall. Que é tudo cintura. Pelve. E a outra... E tu gostou? Delícia. Foi bom os dois? É que a aula do avançado é sempre muito mais legal. Porque todo mundo tá tão... Sem filtro nenhum. Então é tipo, a galera... Tipo, o Marcio tava lá pensando no que fazer. E eles começaram a fazer uma mini batalhazinha, assim. Do nada. Todo mundo rindo. Tipo, ninguém tá vendo a série. Absolutamente ninguém. Aí ele chegava assim e falava assim, ó. E aí, foi eu saindo. Que eu sou uma idiota do mundo. Deixava por isso mesmo. É, não. Aí eu... Aí tipo... Oh, ei... Olha lá, eu sumi. Que isso, mano? O João não tá aqui. Mano, se o João estivesse atrás... Seria muito engraçado. Eu ia dar a sombra preta aqui. É, sim. Ai, tadinho. O João nem tá aqui pra se defender. Isso foi que ele não ia se defender. Ele... Não, ele que ia fazer a piada. Ele ia... Ele ia falar... Ele ia falar... Olha, Leon, tem um buraco no meio dessa câmera. O João vai vir em quinta. Ai, por que você só pega os dias que eu tenho ensaio? E eu tenho ensaio... Porque são os melhores dias pra ele, mano. Eu ainda tenho RPG pra assistir. Eu pego meu RPG. Ana, o João só não passa todos os dias em casa... Porque ele tem que cuidar do Lory. A culpa é do Lory. Não, culpa o Lory. Tadinho. Aconte o Lory. Mas é que o João tem que, tipo assim... Uma vez que ele me vê na escola, ele olha pra mim e fala... Você é amiga do... Não depende só dos pais, tá ligado? A gente acha muito o Uber. Ele me acha o Uber? Vocês verem, né, gente? Eu faço... Eu faço o job. É a irmã... Irmã do Uber do João? É... Mano, a polícia, mano. Ô, louco, a polícia... Quem é isso, polícia? Não pode fazer isso, polícia. Ô, louco, a polícia. É contra a mão. Mano, acho que não. Não percebeu. Olha, tá voltando. A polícia deu contra a mão, ó. Aí. Ih... E eu me preocupando com a luz. Por quê? Por que que é verdade? Eu nunca entendi. Por que que essa luz não pode? Mano, eu não sei também. Ah, que bom. Bacana. Tipo, eu só sei que não pode. Tipo, assim, meu... Eu lembro que... Tanto que... Meu... Eu... Eu sempre me senti proibido de andar com o meu... De ler revista à noite. Eu também. Com o meu pai, porque eu não posso acender a luz. Aí eu... Aí eu fico... Nossa, não tem nada pra fazer agora. E com o meu pai também assim. Exato. Mas qual que é o problema disso aqui? Então. Aí eu... Eu tenho um mau medo, tá ligado? Aí eu... Eu tenho um questionamento. Aí eu fico... Ah, deve sair. É ela, gente. A elite. A patroa. Isso mais... Dois, mano. Mano, eu tinha que levar um bis pra escola hoje. Eu esqueci de botar o meu. Um bis? É. Por quê? Por quê? A gente vai trocar chocolate com as crianças. Tipo, criança, criança, criança. Por que? WTF? Por que não fazer, tipo, uma amizade colorida de chocolate? Amizade colorida. Não, não. Que isso? Que isso? Não, não. Amigo secreto, meu. Tô falando amigo secreto, meu. É, amizade colorida normalmente é no secreto. Tá bom, não. Caiu tudo? Boa, não. Isso aí. Faz a mão aí. Aquelas. Faz a mão. Tá bom. Que isso, mano. Que isso. Ô, eu tenho até hoje o vídeo do Giovanni meio bêbado que a gente buscando ele. Que ele grava no meu celular. É, não? Até hoje. Você tem que postar isso aí. Ai, ai, Giovanni. Esse vídeo é muito bom, meu. Eu tenho ele toda vez que eu, sei lá, tô triste, eu vejo ele. É mesmo? Giovanni, a cura para a depressão. Eu sempre, nunca vou esquecer do dia... Nem conversava com o Giovanni direito. Eu, 2018, a gente faz tio Ultimato. Ele nunca parava de fazer rir. Aí você, nossa, se você morasse na nossa casa, ela ia rir o tempo todo. Achei interessante que você fiz uma voz mais infantil agora, né? Por causa que... Ah, é que você era mais... Mas sim, Giovanni estava com nós. Mano, eu ia te perguntar. Você vai querer ir com a gente na praia estreia do Homem-Aranha? Através do Aranhaverso? Que a gente vai vestido, né? Eu, o Giovanni e o Breno. Não, não tem roupa, sairia se a gente fosse com a Diana Pede pra tia Diana mandar por... Ah, vai mandar por correio Isso aí Nada como você ir também fantasiada Tá tudo escuro, porque a nossa casa... A nossa casa não, a rua tá sem luz Tá, beleza Suzana Suzana Enfim, Ana está em casa, fiz o meu job O job, buscar a irmã Mais uma missão cumprida No dia de hoje É isso, Ana, dá um tchau, um beijo E eles te veem na próxima Eu ia falar no próximo episódio de TV Saúl F E é isso Tu viu? Você parou aí já A gravação Pra que parar? O que foi? O que você vai falar? Tu viu que a Bella Ramsey se assumiu não binária? Olha, mas aí faz tempo, Ana Não, é porque é que assim, tá Mas eu até se assumindo antes, mas eu só descobri hoje Porque ela fez post do dia do Orgulho Trans Que teve, foi tipo, dois dias atrás E aí ela postou falando sobre isso Não, sim, ela falou Tanto que o Pedro Pascoal aparentemente tem alguma irmã Alguma parente que também Que não sei se é não binário, mas faz parte da comunidade E ela falou que eles sempre ficaram conversando sobre isso Andando a cavalo E tipo, a câmera não mostrava, né As conversas, porque eles ficavam Porque era plano de longe Que gracinha Fofos, lindos Amo vocês Também amo Vocês também Mas tô falando da Bella e do Pedro Ah, tá, entendi Achei que tá falando do canal Nossa, Ana, filha Todos eles ficam decepcionados agora É, eu não vou nem falar nada Tchau, tchau Oi, garoto Como você está? Tá animadinho? Tá animadinho? Hum? Meu cuti-cuti O que que você acha Da gente Ir passear Ir passear, Marley Vamos passear, Marley Vamos passear, Marley Ele fica doidinho, meu Deus Ele fica doidinho Ele fica doidinho Ele fica doidinho Calma Que isso, que isso Que isso Relaxa Não Que isso Que isso Quem te deixou ser assim? Ai, gente, vem Cadê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora que ele fica louco Ele fica esperançoso, gente Ele fica muito esperançoso, gente Gente, olha Olha Que isso? Olha Que isso? Se controla aí, animal É Agora eu vou pausar Esse vídeo Porque eu sei que isso vai me dar muito trabalho Bombão Vamos lá, seu maluco Vamos lá Meu Deus do céu O cara fica louco Ele fica louco, gente Ele fica muito doido Olha ali Ele já segura na corrente Já vai ali Ele já se prepara Ele já se prepara Ele já fala Vai, papai Abre Abre, papai Ai, meu Deus Papai Ai, meu Deus Papai Ai, meu Deus Papai Ai, meu Deus Não 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 Segura aí Fica aí Olha Olha Mano, você deve ter algum Alguma coisa mental, mano Que você é maluco Gente, que escuro Nossa Isso que eu vou sair com você, Marcos Vai não ser roubado Calma Para de pular Tá tarde? Sim Está bem tarde Já são mais de 11 horas Mas eu prometi um passeio pra você E eu precisava só carregar o celular Então agora que eu carreguei o celular A gente tá aqui, certo? Fazendo essa boa pra você Pra você ser feliz Pra você passear O que você tá fazendo? Mijando? Ah, mijando no lugar certo finalmente, hein Não, não Se bem que quando você faz Você erra Você caga Caga sempre no lugar errado Impressionante Vamos andar Vamos andar Para de comer planta Animal Você não é cavalo? Nossa, aí, ó Gente, pensa no cachorro difícil pra passear Ele puxa a gente igual um maluco, ó Ele é doidão Vem pra cá Vem O que é isso? Seu doido de pedra Para, para, para O que você tá fazendo? Ei Você toca, meu Segura essa fera Que tem dentro de você Aí, ó Tá chamando a atenção dos cachorros agora Burrão Tem que deixar de ser besta, filho Calma Segura esse facho aí É Ó o gato Ó o gato ali, ó Tem um gato aqui, ó Tem um gato aqui, mãe Tem um gato aqui, ó Olha o gato aqui Filha da mãe Olha o gato aqui, filha da mãe Tudo escondidinho ali, ó Olha, ele tá só ali, ó Será que o cachorro vai não notar? Será que o cachorro vai não notar? O Marley não notou Ih, notou Ih, notou Corre, gato Corre, gato Você se segura Vem pra cá, Marley 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 Bora Vai, vai, vai Passei no mato Passei no mato Passei no mato Soltei, soltei Ó, lá vai ele Tudo, filho Dá um mijão Mas é um Zé Ruela mesmo O que que você tem, filho? Ih, ó Mijando de novo Não tem lugar pra mijar lá em casa, não? Tem um não, papai Tem um não Papai, vamos lá, papai Vamos lá Que eu tô muito feliz, papai Eu vou te dar um pouco dessa liberdade Que a gente tá realmente É de boa Gente, eu amo muito Porque ele sempre vem pra mim, tá ligado? Tipo, ele sai um pouquinho de longe de mim Mas ele sempre volta Tipo, ele tem que tá comigo, tá ligado? Ele não é tão bobão assim Isso aí Ei, cachorro feliz Eu sei que você tá feliz Vai pra lá Vai tirar o cabo de mim Vamos dar um passeio por aqui Que da última vez você gostou Você gostou bastante da plantinha, né não? É, ó Ei, que felicidade do cachorro Cara, mano Curte uma erva, né? Piranha Não é como ele come? Ele gosta mesmo Não sei se ele mastiga Se ele engole mesmo Ou se ele só gosta de sentir o saborzinho Mas enfim, pira, né, Marley? Papai, eu piro muito, papai Eu piro muito, papai Piro muito, papai Oh, meu Deus Então vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui que tem um lugar que você gosta Tem um lugar que você gosta Tem um lugar que você gosta Vem pra cá A última vez ele gostou de um lugar por aqui Mas é bom porque tá iluminado, tá ligado? Tá bem iluminado E o bom do Marley é que ele é um cachorro muito grande Então dificilmente Alguém vai ver eu gravando com o celular Vai tentar me roubar algo assim Ah, mas acabou de uma arma, né? Não tem jeito, né? Aí eu me ferrei Mas enfim, eu tô Ô filho, para Ai, que vagabundo Tá bom filho, bora lá Eu te deixo ser livre Tá vazio mesmo Ué, filho, anda Ué, você não queria Você não queria satisfazer por aqui? Mano, ele gostou daqui da última vez, ó Desce a escada bonitinho Ué, aqui na plantação, você não gostou? Mas é com ela Estou no meu tênis ainda Mano, olha esse corredor da morte Deus me livre Já olha aqui de novo, né? Para ver se não vai aparecer ninguém Mas enfim, olha lá Gente, ele se diverte Aí eu deixo, né? Fica aí um pouquinho Tadinho Sabe o que eu pensei agora? Eu pensei o seguinte Se aparecer alguém Eu posso falar que eu tô gravando algo ao vivo, tá ligado? Aí eu falo assim Moço, sua cara já apareceu Tu se ferrou, entendeu? E aí Aí ele não vai fazer nada Eu espero Mas enfim, né? Tá aqui, ó Ficou mesmo, tá bonito E eu tenho feito Gente, eu acho que eu faço isso já faz um mês Acho que já foi Essa já deve ser a quarta vez que eu tô saindo com o Marley Porque Não sei se já aconteceu com vocês De vocês que tem um pet, né? Mas começou a bater uma crise na minha cabeça Tipo assim, mano Eu tava dando pouca atenção pro Marley, sabe? Tava tendo muita coisa Tipo Trabalho, canal Vida social Tipo Não tava tentando conciliar tudo, né? Ainda não consigo 100% Mas tô tentando Pelo menos dá uma hora De dias pra algumas coisas E Falei, mano Cachorro todo dia Em casa Sabe? Sem sair Vendo as mesmas coisas Mano Quanto isso deve ser insuportável, tá ligado? Tipo Acho que a gente tem que pensar um pouco De uma forma humana Pelos animais Por assim dizer Sabe? Pensar que eles tem que ser um pouquinho livres E tipo Eu sei que o Marley é um cachorro muito difícil Sabe? Tipo Ele Ele corre muito Ele faz muitas coisas Ele é Ele é doidão Piroca das ideias Tipo Ele puxa vocês Vocês viram um pouquinho disso, né? Ele puxa muito Então tipo assim A Ana não consegue O tio não aguenta direito O tio meu padrasto no caso E a minha mãe Pff Deparece Tipo assim Né? É pior ainda Então tipo Sobra pra mim Porque eu sou o mais dono dele Eu sou o cara que mais Brinca com ele Faça as coisas com ele Então eu comecei a falar Só mano Tá na hora dele Meu Deus Tá na hora dele começar a sair De ele se divertir Sabe? De ele poder fazer as coisas Então Tá feliz, né? Tá feliz Vai seguir Vai seguir Papai Eu vou te seguir sempre papai Eu amo Eu amo meu papai Então tipo Eu tenho começado a A dar mais atenção Pra ele nesse quesito Tipo assim Mano Vai Vamos dar um rolezinho Vai Você se diverte um pouquinho E eu só Eu só acompanho Eu só faço parte Sabe? Me divirta um pouco Eu vou subir aqui em cima Porque ele fica maluco, gente Ele fica todo Ele não sabe o que fazer, tá ligado? Porque eu tô aqui em cima Ele fica Meu Deus, papai Meu Deus, papai E eu Fico aqui No topo No alto Gosto Gosto bastante Subo mais aqui, ó Aí sento E o Marley passeia Marley passeia Né, Marley? Você fica aí, Marley? Se bem que Esse que é o lance O Marley também Ele é muito bebê Então tipo assim Por mais que eu deixe ele solto Ele não consegue andar muito Sabe? Por aí Ele fica tipo Fica por aqui Nos Nos arredores Ele vai Sai um pouquinho Ele tá até saindo um pouquinho Dá uma voltinha Mas ele permanece Próximo de mim Sabe? Então enfim Tenho começado a pensar muito nisso Tipo assim Mano, o Marley merece uma Uma saidinha Sabe? Uma diversão Por assim dizer Então eu tenho dado isso pra ele Eu acho que Acho que ele merece Sabe? Como cachorro E eu vi até um vídeo Que lançaram de uma HQ Recentemente Falando sobre cães Tipo a mulher Falando como as vezes A gente não trata os cachorros Como eles devem ser tratados Que tem que pensar nos cachorros Também que tipo Por mais que eles não sejam humanos Poxa Eles sentem as coisas Sabe? Tipo E Acho que o que mais bateu Foi realmente esse lance Tipo assim Mano Passar mais tempo Cachorro Sai Mas depois morre A gente fica Nossa Podia ter feito aquilo Podia ter feito isso Mano Passa um tempo Uma hora Da semana Pelo menos Sabe? Então no meu caso Sem ser isso Uma hora da semana Se um dia Eu conseguir equilibrar mais Bem a minha vida Pode ser uma vez do dia As vezes eu vou lá Brinco com ele Tudo mais Eu faço o mínimo Por assim dizer Mas não é sempre que dá Entende? Então eu acho que Essa é a maior lição Que eu poderia deixar Para vocês no final De tudo Do que eu fiz hoje É que tipo assim As coisas que eu mais Tenho feito ultimamente Tipo Tirando tempo para mim É também tirando tempo Para as coisas Que envolvem eu Sabe? Então tipo Um violão Que me deixa bem Sair para ler uma HQ Tirar um tempo para mim Para eu poder fazer isso De boa Tranquilo Aproveitando um tempo Comigo Sabe? Só eu E ao mesmo tempo Saindo com o meu cachorro Tirando algum proveito Para ele Ao mesmo tempo que Pô, eu vou aqui Eu passeio com o Marley Sabe? Eu fico tipo Refletindo sobre as coisas Vou pensando sobre as coisas Vou Sabe? Só ao mesmo tempo Dando uma atenção Só para o Marley E ele ali ó Ele fica ali ó Na plantinha Comendo Nem sei se dá para ver ele Mas está ali ó É um cachorro muito Muito estranho Muito diferentinho Sabe? E todo felizão Então Gente Acho que essa é a principal Maior lição que eu poderia Deixar para vocês Sabe? Tipo Aproveita o tempo Com o seu dog Que depois você perde E você vai ter deixado De aproveitar um momento Muito precioso Com um animal muito querido Tá ligado? E com um ser Que está próximo de você Enfim É Davi novamente Refletindo sobre a vida E algumas coisas Espero que Se vocês gostarem De tipos de vídeos assim Gente Eu posso fazer mais Tá bom? É porque agora Realmente acho que Eu já falei de tudo Com vocês Mas Eu agradeço muito Por vocês terem feito Parte desse dia Que eu tirei para mim E que eu vou tirar Mais futuramente Se vocês quiserem ver Os outros futuramente Beleza? Porque vocês fazem companhia Para mim Se não Pelo menos vocês Tenham uma ideia Um pouquinho do que eu penso Um pouquinho de como eu ajo Um pouquinho do que eu faço Porque são coisinhas Do meu cotidiano Sabe? Pode não acontecer Toda semana Sempre Até apenas sempre Que eu estou Bem ocupado De ser livre Para essas coisas Mas quando está Estamos aí Enfim Agradeço Agradeço muito Quem viu este vídeo E viu os outros também Porque com certeza Não vai ser um vídeo só E Um belo de um beijo E um abraço Em cada um de vocês Muito obrigado Valeu Falou